Olha só, meus amores, a Renatinha está aqui com o cara. Vocês já ouviram falar em Very Important Person? É exatamente isso mesmo, que tá aqui ao meu lado, o cara. Meus amores, ele que tá sempre aí nos ajudando, nos apoiando. Renatinha está aqui, primeiramente, falando no Cristal Stadium, a nossa terceira edição que tá bombando, meus amores. Hoje, sábado, dia 30 de outubro de 2021, é isso mesmo. Eu estou aqui com esse cara que vem nos ajudando aí há anos e anos, datas e datas aí, sempre o nosso padrinho. É um clássico padrinho aí do GT, e por que não dizer do Muay Thai? Como é maravilhoso ter pessoas assim que nos apoiam. Ele, o vereador Pablo, Pablo Magela, Pablo Magela, ele que tá sempre apoiando, não só nos eventos, mas nas graduações, na Copa GT, no Cristal Stadium, como hoje. Cara, e vou te contar uma coisa que você não sabe. O que é o cara ser gente boa? Ele, que foi, no primeiro mandato, secretário dos esportes, foi reeleito, pegou outro cargo. Mas o cara é tão gente boa, é tão fino, que ele até hoje tá aí ajudando a gente e continua nos gratificando. E quem vai falar agora é o cara. Pablo, é com você, querido. Uma boa noite a todos. Estamos aqui, mais um evento aqui do Guima. Quero dar as boas-vindas à Renatinha, parabenizar aí pelo trabalho. É um trabalho excelente. E pra mim é motivo de muita felicidade, eu carrego a bandeira do esporte, poder estar apoiando o Guima. Desde 2017, a gente tem uma parceria ímpar. Virou casamento, não pode separar. Verdade. Apoio o Guima em todos os eventos. O Guima virou meu amigo pessoal. E eu faço questão de apoiar todos os esportes, mas em especial aqui hoje, o Muay Thai. O Guima vem aí transformando o esporte da nossa cidade. Quando ele chegou em Estalina, poucos alunos tinham na Arena GT. Hoje, são centenas de alunos, engrandecendo aqui o esporte da nossa cidade, engrandecendo o Muay Thai. E eu quero parabenizar o Guima por todo o trabalho e agradecer também aos parceiros. A Secretaria de Esporte e Lazer, que tem sido parceira. A Secretaria de Saúde, que trouxe aqui hoje a ambulância. Tem um firmeiro aqui cuidando do evento. Quero agradecer ao Henrique, chefe de gabinete do prefeito. Agradecer ao nosso vice-prefeito, doutor Luiz Otávio, que também tem sido um parceiro ímpar. Cuida da nossa saúde também. Nos ajuda no esporte. E um agradecimento especial ao prefeito Daniel do Sindicato, que é meu parceiro. Não mede esforço para nos ajudar. Tudo que eu vou pedir no gabinete, que é voltado ao esporte. Em outras áreas também, mas em especial ao esporte. Pô, Daniel, olha o beijo da Renatinha também, cara. Sou sua fã, hein? O prefeito Daniel está pronto para poder atender. Daniel, eu tenho uma gratidão enorme à sua pessoa, sempre nos atendendo, sempre atendendo o esporte. E quem ganha não é o Pablo Magela. Quem ganha é a comunidade, quem ganha é os atletas que estão aqui hoje na área NGT. Muita gente da comunidade prestigiando o evento. Então, realmente, esse apoio geral, quem ganha é o nosso povo. Então, tenha certeza que o vereador Pablo Magela sempre estará apoiando a comunidade e apoiando todos os eventos com o evento de hoje. Mais uma vez, aqui, a minha gratidão, a minha parceria ao grande Gui Matai. Olha só, meus amores, Sabadão e Grave-se aí. É o Pablo, o Pablo Magela. Um, dois e fui! Fomos! 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 Fomos!